Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri motivando a comunidade para que a comunidade venha vivenciar o ritual, o nosso Foram Si, que é muito importante para o nosso povo, né, é um momento de estarmos unificando o nosso povo, de estarmos reunindo junto em busca de melhores dias para o nosso povo poder viver livre, em paz dentro da nossa terra. A antena tem um tamanho, se ela for 100,5 ela já vai ser outro tamanho, entendeu? O tamanho seria feito por essa zona dela daqui, entendeu? Essa parte de cima aqui que vai dizer, porque qual que é a lógica? Ela vai criar uma onda, a rádio vai ser transmitida por uma onda, não é isso? Aí tem três hastes que vão sair daqui de baixo, entendeu? Então o tamanho da onda vai ser de que tamanho? O que é que a mesa de som vai fazer? Ela vai servir para vários sons ao mesmo tempo tocarem na rádio. Todo mundo já escutou rádio aqui na vida? Tem. Às vezes você tá lá na rádio, tá ouvindo rádio, bote ele agora. Vamos lá. Aí você tá lá ouvindo rádio, aí ao mesmo tempo tem uma pessoa falando, mas tem uma música de fundo. Não é isso? Aí às vezes tem uma música que tá tocando aí passa lá, pum, Gabriela FM. Não é? São vários sons que tão tocando. E aí você sintoniza na nossa rádio, para que nós possamos ouvir nossas músicas muito delicadas pela manhã do amanhecer de amanhecer continuzada na nossa rádio. E aí, gente? E aí, Brenda? E aí, meu povo? E aí, gente? E aí, gente? E aí, gente? Eu quero ouvir meu ouvir, meu ouvir… Não é aquele índio de 500 anos atrás, é o índio de hoje, né? Então, eu acho que o Brasil inteiro tá aí, os índios todos se levantaram, espiritual, né? E em matéria, o povo tá todo mundo acordado, em pé. Hoje, já disse, o povo, como disse os velhos de antigamente, minha avó sempre falava pra mim, que viria um povo, uns índios de Olivensa, e que não ia sobrar pedra sobre pedra, ia retomar todas as terras, e Olivensa ia voltar a ser terra. O índio desceu a serra toda, o deserto de tempo, ele foi a nele, é o rei, é o rei, é o rei, ele foi a nele, é o rei, é o rei, é o rei. O protesto contou com a participação de cerca de 300 indígenas que fecham a rodovia na altura do distrito de Olivensa, a cerca de 12 quilômetros de Ilhão. De acordo com as lideranças, o protesto foi motivado pelo assassinato do parente Adenilson Nascimento, mais conhecido como Pinduca. Então a gente atribui esse ato de violência àquilo que não está acontecendo, que é a não demarcação do território. Se o território já tivesse demarcado, eu tenho certeza de que a violência diminuiu a iria aqui na área. Vou dar pra cá. É uma expectativa boa pra gente, porque você não vai falar aqui, você vai falar aqui, mas o seu parente vai ouvir lá, entendeu? E às vezes a gente tem essa necessidade. Tem local que pega até o celular, né, ao vivo, mas tem local que não pega nada. Então você ter um meio de comunicação desse é importante pro povo. A gente se deparou com algumas situações imprevistas, né, que vamos dizer assim, pra não dizer que é porque foi muito chocante pro povo, né. Foi a morte do parente Pinduca, lá na serra. E eu queria saber do senhor, assim, qual é o papel da liderança dentro de uma aldeia? E o que eu quero dizer, ser liderança não é muito fácil. Eu sou também, eu sou ancião, né, e sou pastor da Conselho de Anciões, aqui, que eu tenho responsabilidade, porque lidar com comunidade é uma responsabilidade também grande. Você tem que ter o conhecimento do pessoal, confiança, meus parentes que estão aqui dentro da aldeia, confiar, inclusive, em mutirões, eu sou um que promovo mutirões, que foi a construção dessa cabana, que está atualmente hoje em dia, foi uma luta, uma batalha de todos nós. Então, eles carregam aquela confiança, quando se faz, vamos fazer, vamos fazer isso, vamos tirar, vamos construir qualquer coisa aqui dentro, tem que ter uma pessoa de responsabilidade. Porque a cacique Valdelice, a luta dela é pelo território, né, não pode sobrecarregar sobre toda a responsabilidade que tem na comunidade. Então, para isso, tem que dividir com o quê? Com as ações, com a liderança, né, para ajudar. E essa é a função de um, do liderança ali na comunidade indígena, né. Bom, eu fiquei sabendo dessa rádio por o Jaborandi. Ele estava em casa, ele falou, rapaz, você tem umas oficinas, você quer participar? Aí, dessas oficinas aí, eu comecei a aprender algumas coisas. E, tipo assim, ela oferece muitas coisas boas, entendeu? Porque a gente pode estar falando um pouco da nossa cultura, transmitindo algumas notícias, passando mensagens para o nosso povo, e ela oferece muitas coisas boas para a gente. É isso aí. Sintonize na Rádio 88.5, a rádio que faz você feliz. Sintonize na Rádio 88.5, a rádio que faz você feliz. Sintonize na Rádio 88.5, a rádio que faz você feliz. Pra que ela venha nos aluminar Que eu vou pedir ao meu pai Tupã Pra nossa aldeia se levantar Eu vou pedir a minha mãe Jaci Pra que ela venha nos aluminar Que eu vou pedir ao meu pai Tupã Pra nossa aldeia se levantar Levanta essa aldeia, levanta Boa força de Deus Levanta essa aldeia, levanta Olha Deus, teus filhos, seus Levanta essa aldeia, levanta Levanta sem demorar Levanta essa aldeia, levanta